Eliana da Silva Faria, presidente da Associação Brasileira de Alzheimer no Rio de Janeiro, a Abraz RJ, explica que junto com a Federação Brasileira das Associações de Alzheimer, a FEBRAZ, luta por uma política nacional de cuidado integral para pessoas com demências e seus familiares. Três propostas estão em votação na plataforma Brasil Participativo, onde cada cidadão pode colaborar votando. Cada uma precisa ter pelo menos 800 votos até a próxima sexta-feira, dia 14, para se tornarem política de saúde pública e assim assegurar os direitos das pessoas que vivem com Alzheimer e outras demências e de seus familiares. São três propostas, anos de cuidados que poderão ser contabilizados para a aposentadoria, ou seja, aquela pessoa que cuida de um ente querido, que parou de trabalhar e passou a cuidar daquela pessoa que ela ama, e com isso ela parou de trabalhar, parou de ter renda. Esse cuidado pode ser transformado para a sua aposentadoria quando esse ente querido não estiver mais aqui. Diagnóstico de demência em tempo oportuno e redução dos riscos de demência. As propostas que estão em votação foram criadas pela BRAZ e aprovadas durante a 17ª Conferência Nacional de Saúde. E agora precisam da sua votação para que se tornem políticas públicas e passem a fazer parte do orçamento do governo federal. Todos os países da América Latina já estão com o Plano Nacional de Demência em vigor. O único país que ainda não implementou as políticas nacional de demência foi o Brasil. Através do Instagram, você encontra o endereço para votação na bio, ou pode digitar direto na internet o link, que é www.17cns.febraz.org.br Lá aparecerão as três propostas. É preciso votar em cada uma delas. Ao clicar em votar, será solicitado o seu login do portal .gov.br. Se você já tiver, basta inserir sua senha e concluir a votação. Caso não tenha, consegue fazer o login na hora para votar. A gente precisa, urgente, do seu voto até a próxima sexta-feira, dia 14. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.